Fala aí sarradores do canal PES Interativo. Mano PES na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do canal com as peripécias da nossa empresa japonesa favorita. Depois da Toei Animation, criadora do Dragon Ball Z, claro, porque essa nunca nos passou raiva, muito pelo contrário, todos nós adorávamos ver o Kuririn morrer em todo episódio. Não. Pera. Deixa pra lá. Vamos ao que interessa. Como de costume, você vai pausando o vídeo e vai lendo com calma as atualizações. E aí, vamos nessa. Só um pequeno detalhe. Essa próxima atualização está toda em inglês, mas como vocês têm sido muito bonzinhos com o canal, vou traduzi-la para que vocês saibam direitinho o que está acontecendo. Não se acostumem. Só lembrando que os sarradores do canal PES Interativo não se esquecem de aplicar as atualizações ao vivo. É isso aí, galera. Então, apesar de nas referências das atualizações que você acabou de ler não falar nada sobre a Copa do Desafio Online, vamos fazer o papel bem feito que a Konami deveria estar fazendo. Vocês estão de zoeira? Como vocês podem esquecer disso? 1 a 0 pra mim. Façam de conta que vocês não sabem qual é a recompensa para quem vencer a Copa do Desafio Online. Ok? Só lembrando que você vai ter que fazer no mínimo 4 pontos para poder receber esse agente especial que já adianto que não é tão especial assim. Dou spoiler memo. Chupa Konami. Vamos agora conferir quais são as recompensas para quem jogar a Copa do Desafio contra o computador. Não se esqueçam da cara de surpresa. Bom, ao vencer esses 4 difíceis e inúteis jogos, você terá direito ao Special Agent e Conic Moments na sua primeira vitória e 1000 GP da segunda em diante. Boa sorte, você vai precisar. Só que não. Vamos agora ver quais são os alvos desse empresário especial. Me sigam aí, cambada. Pois é. Mais um empresário que não compensa gastar GP, devido a baixa porcentagem de você tirar um jogador bom. Ainda mais sendo esses jogadores que estão na lista de alvo e ainda mais também você sendo azarado na roleta bugada igual a mim. Talvez um ou outro possa valer a pena. Vamos dar uma olhada nesses embaixadores do PES pra ver se tem algo de tão especial assim neles. What? Pausa na zoeira. O que é isso? Colocaram o cabelo no Iniesta. Konami não para de zoeira mesmo. Ficou ridículo. Coitado. O cara já é ruim no PES, apesar de eu não entender o porquê, e ainda fazem essa brincanagem com ele. Eu só observo. Vamos ver como ficaram os outros ou se só zoaram com o Iniesta. E, só zoaram com o Iniesta. O Gabigol já é zoado por natureza. Não sei como faz pra ganhar tanto dinheiro e perder tempo pintando a barba de branco. Não está sabendo investir seu dinheiro Gabigol? Invista em mim que é melhor e garantia de sucesso. Vamos ver agora quais são os outros jogadores desse empresário especial. Segue o líder. Enfim, nesse empresário especial, a Konami segue fazendo gordices. É hora de continuar a FADMAR GP. A não ser que você seja o Graziano Gamer que está em boa fase na roleta. E pra que você não saia igual um doido em busca do Iniesta com cabelo, não esquece de conferir os jogadores que estão na lista de jogadores por empréstimo, pois se algum deles estiverem no empresário especial, você vai ter sua chance de tirar algum jogador bom aumentada. Bom, então é isso galera. Diz aí nos comentários o que você achou do empresário nada especial dessa semana. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Se você não gostou, faça o mesmo. Não deixe também de visitar nossos canais parceiros. O link está na descrição. Canal PES Interativo. Trazendo a interatividade dos games, com o melhor conteúdo de PES aqui pra você. Onde você confere as atualizações semanais de uma forma divertida para que você não desista do jogo. Um abraço e até a próxima pessoal.